Se você quiser começar a nossa rapidinha, é só falar que... Ai, olha só, Tom, mas eu tô doida pra fazer essa rapidinha com você, você sabe disso, mas agora eu queria estudar. Jess, só responde as perguntas, por favor. É uma entrevista. Ah, tá, esqueci, a gente tá simulando de novo. É, você, você é a Xuxa. Ah, tá, agora eu sou a Xuxa, tá, tudo bem, vamos lá. 3, 2, 1. Xuxa, uma paixão. Ah, é, poxa, bicho, é, os bichos. Você, você sabe cozinhar? Eu sei fazer aquele, tu sabe aquele macarrão instantâneo? E também sei fazer sushi. Sushi, sushi. Porque tudo que eu falo é com X. É, legal. Dinheiro. Olha, dinheiro, bicho, eu tenho muito dinheiro, sabe, mas não é tudo. Perfeito! Ótimo, Jess, você sabe tudo da Xuxa, cara, tá perfeito. Ai, agora eu sei tudo, eu cheio de tudo, vai ser um Xuxa, mas... Cara, e se ela não der a entrevista pra mim, sei lá, ela der uma loucaneira. Jéssica, Jéssica, acredita? Olha, querer, poder, conseguir. Querer, poder, conseguir. Querer, poder, conseguir. Querer, poder, conseguir. Terezinha? Gute, Gute! Não falei, comadre? Eles têm que ficar assim, atrás de mim. É porque teu mexilhão, ele não é só fumegante, não. Ele é poderoso. O que é que tu quer? Não, mas a gente veio pedir desculpa, né, Reginell? Pelo comportamento que a gente teve hoje. Tá bom, é só isso? Só isso? Claro que não, só isso. Tem essas pulseiras VIP aqui também, ó, que é pra vocês irem direto pro evento da rainha e não precisa nem entrar na fila, não. Pode ir direto na Xuxa. Como assim? Como é que vocês conseguiram isso? Dona Ju, seguinte. Bebeto mandou mensagem pro porteiro da Manchete, que ligou pro porteiro da Globo, que falou com o porteiro da Casa Rosa, que falou com o porteiro da Mansão, que falou com a Xuxa, que mandou entregar de helicóptero aqui na portaria. Bebeto, tu conhece o Xuxa? Eu já te falei, desde menininha eu conheço ela. E aí? Tão perdoado? Partiu o Xuxa? Tá na hora, tá na hora. Tá na hora, tá na hora. Gente, tô pronta. É, deixa eu ver se eu esqueci meu celular. Não, Jazzy, calma. Ô, ô, ô. Querer, poder, conseguir. Querer, poder, conseguir. Querer, poder, conseguir. Quem que foi, Ferdinando, pelo amor de Deus? Quem morreu, viado? Minha carreira morreu. O Alejandro destruiu o vestido que eu fiz pra Xuxa, aí eu mandei o que eu fiz pra mim no lugar. Só que aquela Xuxa não respondeu até agora, então com certeza ela detestou. Não, pode ser também do que o vestido não come nela. Claro que não, gente. Eu visto o mesmo manequim que Xuxa. Inclusive eu emagreci a Bessa agora que eu chorei horrores. Ferdinando, meu amor, olha só, a verdade é sempre o melhor que a gente pode fazer. Por que você não manda uma mensagem pra ela, explica tudo e já pede desculpa? Pode ser, né? Isso. Pode ser, dona Ju, eu vou encarar esse desafio. Olha, Alejandro, filma. Filma. Vamos lá. Oi, Xuxa, tudo bem aqui? Seu amigo Ferdinando, eu queria dizer... Gente, eu não tô conseguindo, a voz tá embargando. Tempo, vai pra cá. Deixa que eu faço. Me filma aqui. Tá pegando no perfil? Oi, Xuxa, sou Tereza Tizil, lá no Morro do Serau. Eu sou o Paquita Sacolé, tu tem aí a sorvete, eu sou a Sacolé. Vou levar você, Xaxa, pra conhecer o Seracameco Mago. É, 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 gente, é, gente, que palhaçada. A Xuxa me conhece. Filma eu, né? Dá um zoom, dá um zoom, bota fio. Oi, Xuxa, aqui eu sou o Paquita Thomas, lembra de 1970... Enfim, eu que dei a vaga pro Cláudio Reinas. Ai, dá a vaga pra mim, Paquita Thomas. Oi, Xuxa, tudo bom? Sou eu, Jéssica, do reality show Só Pra Baixinhos, com certeza, você assistiu. Olha, e aquela ali é minha mãe, vem aqui, olha que lindo a minha mãe, não chega tão perto. Mas ela também fez programa infantil, ela era a Cuca, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ô, Jéssica, ô, Jéssica, sem noção, o cara com o maior problema aí, tu querendo aparecer, que coisa. Xuxa, é o seguinte, eu queria falar uma coisa importante pra você, mas eu queria dizer, sou muito seu fã. Gente, chega, chega, pelo amor de Deus. Ô, 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 Leandro, por favor, deixa o Ferdinando falar. Sim, é o melhor é você falar, eles são péssimos, Ferdinando. Mas eu não consigo. Não, fala, Ferdinando. Fala. Peraí, gente, que tá vibrando aqui. Acabei de receber um vídeo da Xuxa. Ai, meu Deus. Oi, Ferdinando, beleza? Cara, olha só na moral, esse vestido que você fez, eu não gostei. Ai, caralho, a Chucha só disse isso. Eu amei! A Chacha e o Juno também adoraram. Olha, você só sabe que podia até fazer uma parceria, né? Desenhar uma coleção juntos. Que tal, Luizéia? Por mim, tudo bem. Poxa, eu tô louca pra te conhecer mais tarde lá na livraria. E pode levar assim, ó, quantas pessoas você quiser. Ah, mentira, eu vou levar todo mundo. São todos meus convidados. Obrigado, coloca na lista aí umas 16. Que bom, que bom. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau, Chucha, gente, maravilhosa. Ah, peraí, antes que eu te diga, deixa eu te falar uma coisa. Posso esquecer. Não sei, né, se já te disseram isso, mas você parece muito cara, mas muito mesmo. Sabe com quem? Com a Sacha. Gente, eu sei. Todo mundo me fala isso. Igual, gente, impressionante. Uma gêmea. Beijo. Entrei na nave, saí, tô voando. Ai, gente, eu não tô acreditando que eu vou ser miguxa da Chucha. Ó, então vambora, que a gente tá atrasado. Vamos entrar na minha nave. Bora, 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 bora. Espera aí. Eu quero carão, do jeito que eu ensinei pra vocês. Rainha Chucha, aí vamos nós. Uh! Eu quero carão, technology que eu senti pra vocês. E eu não tô acreditando que eu ensinei pra vocês. E eu não tô acreditando que eu ensinei pra vocês. Bora, bora e bora. Sabe com aisserla.